Aqui nós estamos na Cachoeira, um dos melhores pontos turísticos aqui do município de Juguéis Muita água, aqui pra você vir no final de semana, muito bom aqui essa área Uma área praticamente inexplorada aqui, no município de Juguéis Muita água aqui, tudo de bom, show de bola Quem nunca conheceu, pode vir aqui procurar, que é uma área realmente fantástica Uma área turística, realmente, muita água, uma paz muito boa aqui da natureza Tudo de bom aqui Aqui no município de Juguéis, Piauí Aqui no município de Juguéis